Durante um ano, várias pessoas, pesquisadores, estudiosos, líderes comunitários, as pessoas nos bairros, os militantes, dirigentes, discutiram dentro do PT várias sugestões, várias propostas no sentido de construir um bom projeto de cidade. Foram 13 grupos de trabalho que discutiram os mais diferentes assuntos para formar um bom projeto de cidade. E depois disso, na forma, na hora de apresentar a sociedade, foram criados e distribuídos em cinco grandes grupos. Hoje, nós vamos tratar de um desses cinco grupos, que são as políticas sociais e a afirmação de direitos, dentro do modo petista de governar. Esse tema inclui as várias temáticas que são fundamentais para que o direito à cidade seja assegurado às cidades, no campo social, mas também no campo da fiscalização, da ética e da transparência na gestão pública. Para falar desse tema, nós temos aqui a presença do promotor público aposentado, o professor de direito Antônio Alberto Machado. Antônio Alberto, o que não pode faltar num bom projeto de cidade, num governo do PT, nesse assunto dos direitos? As políticas sociais e a afirmação dos direitos, né? Eu acho que os projetos em geral, no campo dos direitos sociais, então aí a gente pensa direito à moradinha, direito ao transporte, direito à educação, acesso à saúde, etc. Os projetos em gerais, incluindo um projeto típico do PT, são projetos que se apresentam com a tarefa, o desafio de viabilizar o acesso, sobretudo da população de baixa renda, a esses equipamentos onde esses direitos são usufruídos. Quer dizer, os projetos são, nesse aspecto, sempre mais ou menos homogêneos. Você não vai encontrar um projeto de administração que diga, olha, nós não vamos investir na saúde, na educação, no transporte. Todos os projetos vão se apresentar com esta intenção de ampliar o universo de acesso aos chamados direitos sociais. Isso é sinônimo de uma democracia substancial, material. E, evidentemente, um projeto petista sempre vai pôr em relevo esse desafio, essa tarefa de viabilizar o acesso a esses direitos que são básicos, sem os quais você não tem cidadania. O problema, portanto, eu penso que não é o projeto. O problema é a execução do projeto. Por isso que um projeto de um partido de esquerda, como, por exemplo, o PT, é um projeto que, a meu ver, além de contemplar toda esta carta de intenções, de viabilização, concretização de direitos, eu acho que o que seria o descrime, a nota específica de um projeto específico e típico de uma administração tipicamente petista, seria prever os mecanismos pelos quais a população possa definir investimento, reivindicar direitos e, tanto quanto possível, participar do processo de decisão de inversão do investimento. Eu acho que isto é o que seria uma especificidade de um projeto tipicamente democrático, que a gente pensa para um partido como o Partido dos Trabalhadores, que é o de prever os mecanismos efetivos pelos quais a população possa, ela mesma, diretamente, participar do processo de definição do investimento, em todas as áreas. Tanto na área da educação, quanto na área da saúde, na área da habitação, na área do transporte público, do lazer. Porque, acho que só esses mecanismos é que torna efetivo os projetos. E eu penso que está no DNA, deve estar no DNA de um partido de esquerda, como o PT, a tarefa de aprofundar essa cultura de participação popular na definição, reivindicação e investimento em direitos fundamentais, direitos básicos. O PT deu uma contribuição para a sociedade, inclusive outros países passaram a trabalhar isso, que foi o orçamento participativo. As pessoas, as lideranças, a população envolvida, não só na elaboração, mas, como você está dizendo, no momento seguinte, que é acompanhar e garantir a execução. Se não, fica só na combinação e não sai disso. Com esse novo momento que a sociedade vive da era digital, permite-se que sejam criadas várias formas de participação, cobrança e transparência. Isso, pelo que você está dizendo, está no âmago da construção de um projeto de cidade dentro de um governo petista. É isso. Eu acho que isto é fundamental. Pela minha experiência prática, que eu atuei só em Ribeirão Preto, 22 anos, na área de direitos fundamentais, como direito à saúde, primeiro como promotor da cidadania, depois direito ao transporte, direito à habitação, etc. O que eu pude perceber é que, de fato, a materialização do direito é exatamente o ponto mais crítico. Porque, se você observar os direitos sociais lá na Constituição, ou em qualquer outra lei infraconstitucional que preveja direitos sociais, como, por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência Social, o ECA e tantos outros, se você olhar para aquela lei, o Estatuto da Cidade, para as leis orgânicas dos municípios, você vai ver que elas não merecem nenhum retoque. Elas são praticamente perfeitas, invejáveis. O grande problema é o fosso que se estabelece entre a letra da lei, que está no papel, e a realidade dos direitos. A letra da lei é uma letra sempre de afirmação, tem sempre o sentido de afirmação de direitos. E a realidade tem sempre um histórico de sonegação dos direitos. Então, encurtar ou superar esse fosso entre o que diz a lei e o que desmente a realidade, é o grande desafio. E, quando se trata de direitos sociais, eles são direitos que têm um custo. E eles demandam uma atitude positiva do Estado. Como, por exemplo, os direitos de primeira geração, os direitos de liberdade, por exemplo. Liberdade de vir, de reunião, de crença, de expressão do pensamento, isso daí supõe que o Estado apenas não interfira. Então, você pensa numa atitude negativa do Estado. Ele não vai interferir e, portanto, não vai coibir a liberdade de expressão, de reunião, de filiação partidária, de voto, de ser votado, etc. Basta que o Estado se mantenha inerte e não cerceie esses direitos. Agora, quando se trata de direitos sociais, os chamados de direitos de segunda geração, ou direitos humanos de segunda geração, aí você exige uma postura positiva do Estado. Não basta ele ficar inerte. Ele tem que agir. Ele tem que agir para garantir esses direitos. Muitas vezes ele tem que definir e deixar de investir em alguma coisa para garantir o direito social. E aí que entra o olhar e a visão e o modo petista de governar. Fazer escolhas, priorizar. A política é o tempo inteiro assim, né? Eu acho que é aí nessa brecha que você percebe o que você chama de modo petista de governar. É nesse momento. Porque a retórica dos administradores em geral e do Estado, inclusive alguns de partidos de esquerda, é sempre a crise fiscal do Estado. Não tem dinheiro. Isso a gente está cansado de ouvir. Eu, na prática, atuando nessas áreas, eu sempre esbarrava nesse problema. Quer dizer, há uma crise fiscal que ela é estrutural no Estado capitalista, ela é uma crise crônica, ela é mundial. E, portanto, com essa justificativa, e vem as leis de responsabilidade fiscal e ainda engessa um pouco mais, com essa justificativa o Estado deixa de agir. Ou seja, ele fica inerte. Ele não tem mais aquela atitude positiva de implementar. Não pode ter. Às vezes até por lei está proibido. A lei de responsabilidade fiscal acaba cumprindo esse papel de garantir ao Estado uma certa inércia nos termos da lei. Por isso que o rompimento dessa inércia, ou o direcionamento dos investimentos que visam a garantir direitos básicos no atacado, não apenas do caso a caso, eu penso que passa pela força popular. Se não houver esses mecanismos de participação, se citou o orçamento participativo, é o exemplo mais bem acabado. Não há dúvida aqui. Isso é um exemplo aperfeiçoado. Até mereceria saber por que, o que é que conspirou contra a universalização de um mecanismo como esse. A gente pode até levantar algumas razões, algumas são até óbvias. Mas existem outros mecanismos, como por exemplo, por meio dos conselhos, que venham a ter um caráter não meramente consultivo, mas também deliberativo. A criação de uma legislação que obrigue a definição de investimento e percentuais de investimento de acordo com o que ficar debatido nesses conselhos. De modo que eu acho que a execução desses direitos, ela está atrelada intimamente a força que a representação popular possa ter, através dos organismos populares, dos movimentos sociais, dos organismos de bairro, ou em outros termos. O grau de efetividade desses direitos, eu acho que está diretamente ligado ao grau de participação popular. O pulo do gato é como fazer. O pulo do gato é como fazer com a participação popular. Ou seja, com os destinatários dos direitos. Com aqueles que sabem qual é o custo e o sofrimento do não ter o direito, de não ter acesso ao direito. Eu acho que esses são os especialistas. Perfeito. Agora, falando em direitos à cidade, o direito de toda pessoa que mora aqui em Ribeirão Preto tem o seu direito à cidade assegurado. Como que isso se traduz na prática? Vamos imaginar um seguinte cenário. O cidadão que precisa e tem o direito de ir e vir. Não o direito político, conceitualmente, de ir e vir, mas da locomoção, da mobilidade. Mobilidade. Ele precisa, por exemplo, sair da casa dele de manhã e ir para o trabalho em uma outra região da cidade e depois voltar para estudar à noite em uma outra região ainda. Se ele não tem uma boa política de mobilidade urbana, bem planejada, bem pensada, pensando no bairro a bairro, nesse tipo de trajeto e modais para essas conexões, muito provavelmente o direito de ir e vir vai estar assegurado para aquele sujeito que tem um carro, ou seja, tem dinheiro, pode pagar. E para aquele outro cidadão que também é um cidadão com direitos, que paga seus tributos, que mora nessa cidade, não vai estar assegurado. Como você faz uma boa política de afirmação e dos direitos sociais para garantir esse direito à cidade de todas as pessoas e não só para aquelas que têm a possibilidade de ter o dinheiro no bolso e pagar? Eu acho que essa é uma questão central, porque a pessoa precisa se locomover na cidade para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir aos equipamentos de saúde, para ir às compras, para ir ao lazer. Portanto, para exercitar o direito à cidade, a pessoa precisa se movimentar. Aí é que está o grande problema. Como viabilizar isso eficazmente? Porque isso, de alguma forma, está viabilizado. As pessoas não estão imobilizadas dentro de casa. Elas vão a esses equipamentos todos que eu mencionei. Só que o custo, não só financeiro, mas o custo pessoal para chegar a esses equipamentos, ele é altíssimo. De tal maneira que você, para viabilizar, você pode viabilizar o acesso a um equipamento desse, portanto, viabilizar esse direito e sacrificar outros. Vou dar um exemplo concreto. Com a gentrificação, a expulsão das pessoas de baixa renda para as periferias da cidade, para os bairros periféricos, muitas vezes, para ir ao trabalho, essas pessoas, numa cidade como o Ribeirão Preto, elas gastam duas horas ou mais. Uma pessoa que mora lá na Zona Norte, precisa trabalhar aqui no centro, ou na Zona Sul, ela vai gastar só no transporte duas horas ou mais. Portanto, se ela entra às sete horas do serviço, ela tem que levantar às quatro, quatro e meia. E você viabiliza o direito dela chegar até o serviço. Só com o sacrifício de quais outros direitos? Com o sacrifício do sono, com o sacrifício do descanso, com o sacrifício da paz, de espírito, que a pessoa fica enclausurada dentro do transporte público, quatro horas por dia. nós não conseguimos nem ter ideia do que seja isso. Ficar quatro horas por dia, duas para ir, duas para voltar, dentro do transporte público. Quer dizer, você está viabilizando o direito ao transporte e aniquilando outros direitos da pessoa. Quer dizer, então fica tudo empatado. Então, você não tem um acesso efetivo a esses direitos. De modo que, especificamente com relação à mobilidade, não há dúvida que é um desafio, digamos assim, um desafio fundamental no sentido de ser uma base para o exercício dos outros direitos. Agora, na prática, o que deve ser feito? Como deve ser feito para assegurar isso? Justamente. Então, se você considera que isso é um direito seminal, sem o qual você acaba não exercitando outros, ou aniquilando outros, é preciso, então, ter uma... despender alguma energia, alguma criatividade para encontrar os caminhos que viabilizem esse direito de mobilidade urbana e de acesso a todos os equipamentos. Pela minha observação empírica da realidade como promotor que atuou nesse campo, eu sou obrigado, se eu quiser me render a verdade, a realidade, a expressar uma opinião um pouco pessimista. Porque o transporte público coletivo, ele é encarado tanto pelos empresários do transporte público, do transporte coletivo, quanto pelos administradores, como um negócio com oportunidade de lucros, lucros altíssimos. Portanto, se há um direito que se transformou, assim, numa autêntica mercadoria e altamente rentável, é o direito ao transporte. Nós sabemos que a educação também, em alguma medida, até a saúde, lazer, etc. Mas no transporte público, isso é mais dramático. Você não consegue avançar, assim, um mínimo, que é, por exemplo, colocar uma linha a mais de ônibus para pessoas comportadoras de necessidades especiais. Ou seja, um ônibus que tenha a rampa, que rebaixe, que chegue até o meio fio para a pessoa poder entrar no ônibus, descer com segurança, e mais vezes durante o dia. Você não consegue aumentar uma linha. E o argumento é sempre o argumento de que o custo é altíssimo e o benefício é pequeno, porque não tem toda hora lá uma pessoa portadora de deficiência esperando o ônibus. É uma vez por dia, duas vezes por dia e tal, então você não compensa por outro ônibus. Você raciocina, sim. Mas um ônibus desse, ele não leva só uma pessoa portadora de deficiência. Então há uma irracionalidade na administração do transporte público, não por incapacidade dos técnicos que atuam nesse setor, mas porque a racionalidade do transporte público está submetida à lógica do lucro. Tá certo. Um outro tema, que é a questão da transparência. Como que, para garantir que o investimento que é feito na cidade seja otimizado, seja bem aproveitado, não seja desperdiçado de duas maneiras, pela má gestão, mas também pelo desvio do recurso público. Há quem estime, por exemplo, que nos tempos de hoje, de 20% a 30% às vezes, são desviados na cara dura para pagamento de propinas, para coisas nada republicanas e altamente condenáveis. Como que é possível envolver a sociedade no acompanhamento, na fiscalização, para garantir que os investimentos aconteçam da melhor maneira? Isso não é difícil. Nós não temos essa cultura. Portanto, num primeiro momento, é um pouco mais dificultoso. Uma coisa é ser dificultosa, outra coisa é ser difícil. Não é difícil exercer esta fiscalização sobre o caixa do poder público. Porque qualquer pessoa sabe o que é entrada e receita, sabe o que é saída e despesa. Isto é... É básico. É. E não tem muito segredo. E qualquer pessoa conhece o número. Quer dizer, nesse espaço de participação popular, de definição de investimentos, de prioridades, fosse... A esse espaço fosse acessível também a contabilidade pública, eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo as pessoas já estariam familiarizadas com os números, com as despesas, com as receitas e capazes de até gerir aquilo. Não só opinar, debater, etc. Agora, nesse campo também, é importante que as pessoas tenham não só acesso aos números, mas acesso às distorções dos números, não só na saída, no investimento, no que se gasta, se é um investimento legítimo, se não é, se é necessário, se não é, se é prioritário, se não é, se é propina. Mas também no fluxo da entrada. Se você for consultar, por exemplo, a dívida ativa de IPTU Ribeirão Preto, você vai concluir, eu tive acesso a esses números, você vai concluir que se Ribeirão Preto executasse, de fato, a sua dívida pública, ela erradicaria o problema das 40 favelas que tem Ribeirão Preto. Isso é um escândalo. E é uma prática, as pessoas que têm grandes terrenos vazios urbanos na cidade deixam de pagar o imposto, sabem que de tempos em tempos esses descontos imensos são descontados, são concedidos para essas pessoas, enquanto aquele munícipe trabalhador vai e paga o seu IPTU, é pouco, mas pinga no caixa da prefeitura sempre. E os que fazem esses grandes investimentos e deixam esses terrenos parados, a espera de valorização, a espera do momento certo, sem um uso social, acabam se beneficiando desse tipo de medida que é uma prática recorrente. Isso é altamente rico. Você vê que os grandes devedores do tributo municipal são os grandes proprietários urbanos e os bancos. e quem mais lucra com essa situação fiscal são aqueles que menos precisam. E aqueles que estão necessitados de escola, de equipamento de saúde pública, de transporte coletivo, etc, etc, esses pagam seus impostos em dia e não tem benefício de anistia nenhuma e nem os direitos. Se você observar que a dívida de IPT1 em Ribeirão Preto hoje é uma dívida que não se sabe quando o Ribeirão Preto vai conseguir receber, porque também a morosidade do judiciário colabora com isso. A pessoa recorre administrativamente, perde, entra na justiça e fica lá na justiça até chegar à amnistia fiscal, os favores fiscais, etc, e o perdão do imposto. Isso é um absurdo. Isso é mais um aspecto daquela crise fiscal do Estado. Você diz, a prefeitura não tem dinheiro, mas tem um crédito enorme só de IPTU. Ela não tem dinheiro, mas é credora. Portanto, ela não pode prover direitos para atender as crianças necessitadas, para atender as crianças que precisam estar na escola, que precisam de atendimento à saúde, transporte público, não tem dinheiro, mas tem um dinheiro enorme parado lá na justiça que ela não recebe e que é injusto e que é um dinheiro devido pelos ricos. uma gestão tipicamente petista também é uma gestão que precisa investir e lutar na mudança da legislação para implantar em tribos municipais tais como o IPTU progressivo. Isso já, assim, é algo que não tem mais razão de ser, não existir uma legislação dessa e que seja aplicada efetivamente. Então, na entrada do caixa, você já vê que entra pouco dinheiro de onde deveria vir muito dinheiro. É preciso, portanto, que a população tenha a ciência dessa realidade e exerça algum controle ali não só para definir onde investir, mas para definir também onde cobrar, quem é que tem que pagar e por que tem que pagar. Se não for a população, os organismos que a representam e os movimentos sociais, etc., eu acho que, pelo menos até agora, de cima para baixo, não tem ninguém disposto a mudar essa realidade. A minha fé é que algum dia, de baixo para cima, essa força possa ser liberada no sentido de exigir coisas assim, ou seja, fiscalização sobre o fluxo de entrada ou caixa e sobre o fluxo de saída. Se não for assim, eu vou continuar com aquele meu pessimismo que eu acabei contraindo depois de ficar mais de 20 anos nessas reivindicações por moradia, lutando contra para erradicar as favelas, o transporte público, tendo alguns avanços, mas avanços que eu considero diante da demanda e das necessidades muito modestos. E suficientes. Nós estamos, durante esse último ano, fazendo uma série de debates, consultas, conversas, estudos, ouvindo diversos setores da sociedade, estudiosos, pesquisadores, gente interessada no tema, o cidadão que no dia a dia passa por tudo isso, pelas necessidades e, portanto, é o maior especialista no assunto. E agora nós estamos apresentando a você o conjunto de propostas de diretrizes do PT para um bom projeto de cidade em Ribeirão. Quero convidar você a assistir todos os 13 produtos finais transformados em pequenos programas com as propostas do Partido dos Trabalhadores para esse nosso projeto de cidade para Ribeirão e os cinco grandes eixos que tem esse programa de governo participativo. Você também pode participar na plataforma digital chamada Dialoga com propostas, com projetos, votando, dando a sua opinião, votando em outras propostas. Agradeço aqui o professor Antônio Alberto Machado, promotor público aposentado e um grande estudioso e especialista nessas questões da urbanidade por conta da sua militância de mais de décadas nesses vários assuntos e principalmente nas questões ligadas aos direitos elementares à cidadania. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.